Olá pessoal, tudo bem gente? Olha, a minha receitinha de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma tapioca com esse polvilho doce aqui, olha, tá vendo? É da marca Mafel, polvilho doce. Fazer aquela tapioquinha que você pode comer com queijo, rechear com o que você quiser. Aqui eu utilizei dois copos e meio americano de polvilho. E eu vou ensinar para vocês hoje como fazer uma tapioca com couve. Ao invés de você molhar a massa com água, você vai molhar ela com suco de couve. Você que tem anemia e também não é só para quem tem anemia, né? Para quem quer ter uma alimentação mais saudável. Então o que aconteceu? Eu bati três copos americanos de água com nove folhas de couve no liquidificador. Coei e aqui está o suco. Então vamos lá. Eu não vou colocar tudo porque eu não sei quanto que vai precisar de molhar a massa. Você que está aí querendo aprender a fazer uma tapioca, sal, eu vou colocar bem pouquinho, olha, tá vendo? Porque dependendo do recheio que a gente vai usar, já tem sal no recheio. Tem gente que às vezes não coloca sal, porque às vezes quer deixar a tapioca sem sal e quer fazer uma tapioca doça, de coco com leite condensado ou banana canela. Aí tem gente que não coloca sal. Mas como eu quero fazer salgada, eu já coloquei bem pouquinho sal. Então vamos lá. Eu vou despejar aqui e você vai aprender a forma que tem que ficar essa tapioca. Até que ponto você tem que molhar ela para poder depois a gente ralar ela, passar pela peneira e ela ficar toda parecendo uma farinha. Ó, já foi um copo. Já estou usando o segundo copo. Ali tem mais. Desculpa. Ai, estou derramando aqui. Vamos lá. Nós vamos molhar. Nós estamos molhando. Ela fica uma massa verdinha, mas fica muito boa, viu gente? Tá vendo? Daqui a pouco vocês vão entender como que ela vai ficar. Olha, como vocês estão percebendo, tem horas que você vai colocar a sua água, o seu leite, o seu suco, não importa, que ela vai ficar assim, meia liguentinha, assim, igual tá assim, olha. Tá vendo? Tá meio molinha. Tá vendo? Tá meio molinha, não tem problema. Você vai vir aqui e vai tomar aos poucos, bem pouquinho mais polvilho, olha, bem pouquinho, mas a quantidade inicial eu já te dei ali. E aos poucos você vai hidratando essa farinha de tapioca. Aos poucos você vai hidratando ela, ela vai ficar assim, tá vendo? Olha, pessoal. Precisa de mais um pouquinho de farinha. Precisa de mais um pouco de farinha. Precisa de mais um pouco de farinha aqui. Precisa de mais um pouco de farinha aqui. Mas não se preocupe, gente. Assim mesmo que faz, viu? Dá um pouquinho de farinha aqui. Dá um pouquinho de trabalho no começo, mas depois você vai ter o resultado que é bem gratificante. Olha. Vamos colocar mais um fio de tapioca aqui. Eu usei um copo e alguma coisa de do soco. Agora sim. Daqui a pouco ela chega no ponto que eu quero. Aqui. 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 Tá ficando duro, ó. Esse ponto que você precisa que ele chegue. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Mais uma farinhazinha. E assim mesmo. Você vai colocando. Tá vendo? Pra chegar bem perto aqui. Você pode perceber aqui. Olha. Eu tô ensinando a fazer a farinha da tapioca. Olha. Tá um pouquinho. Tá ficando durinho. Olha. Tá vendo? Bolo. Olha aqui o bolo. Tá vendo? E aqui nós vamos fazer a farinha da tapioca. Ainda mais uma mexidinha. Tá quase pronta já. Bom mesmo. Agora eu vou mexer com a mão. Pra vocês entenderem o negócio. Olha. Já tá ficando um bolinho. Olha. Olha aqui, pessoal. Começou a fazer assim, ó. Tá vendo? Começou a fazer isso, ó. Já tá quase no ponto. Vamos mexer. Olha aí, ó. Maravilha. Tá quase no ponto. Tem gente que dá uma molhada e deixa descansar. De um dia pro outro. Outras pessoas deixam descansar uma hora, meia hora. Eu gosto de deixar descansar assim uma meia hora. Pra poder usar ela. Porque ela ainda tá bastante. Olha aí. Tá ficando assim uma boa farocinha, ó. Tá vendo? Vai precisar dar mais uma molhada. Mais uma... Colocar mais uma farinha... Um polvilhozinho nele. Vamos colocar mais um pouquinho. Tendo. 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 Lando. Mão na massa. Mão na massa. E é isso aí, pessoal Olha aí, pessoal Então, o processo é o seguinte E suja mesmo, viu, pessoal? Faz uma baguncinha legal, mas Depois, com isso aqui, tá peneiradinho Uma tacõezinha Você pode guardar na sua geladeira E até por uma semana Quando você quer comer sua tapioquinha Você vai pegar já prontinha, peneirada Olha Isso aqui não tá peneirado ainda Caldo verde, couve Olha Então, pessoal Eu vou deixar um pouquinho descansando Depois eu vim peneirar ela Pra vocês verem como vai ficar Vou tirar esse grãozinho Vou colocar mais um pouquinho Eu tô sentindo que Na hora de peneirar Ela pode grudar na peneira Então, o passo é esse aí, ó Paciência Eu coloquei Peguei uma vasilha pequena Pra fazer Aí, ó Ótimo Isso aqui já Vai dar o ponto pra peneirar Tá ótimo Não precisa pôr mais Polvilho Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouquinho Não vou esperar Ela ficar muito tempo, não Porque eu tenho que mostrar pra vocês Aqui uns dez minutinhos Eu volto Tendo os grãozinhos aqui Eu volto pra peneirar ela Noutra vasilha Pra você ver como vai ficar Então, é isso aí Eu vou depois estampar Com paninho E vou mostrar como vai ficar Isso aí, pessoal Então, vamos lá, pessoal Vamos continuar Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Como vocês vão fazer Vocês adquirirem Tapioquinha caseira Olha aqui Tá vendo? Olha, gente Olha Fica farofa Tá vendo? Vai ficar farofa A sua tem que ficar assim Tipo uma farofa Se não ficar assim Você vai colocando O polvilho Até dar o ponto E ficar farofa Igual eu fiz Depois Com o tempo ali Eu tive que pegar a mão E usar a mão Pra poder Olha, pessoal Deixar bem pertinho Aqui pra vocês Esgaladinha Olha Tá vendo Caindo Deveria estar com a peneirinha maior Mas Como eu tô sem aqui Então nós vamos com essa mesa Aí você vai peneirando Com a colherzinha Se cair algum grãozinho Você tira Retira Mas aí você tem que ter Qual o papel do médico Tá vendo aí pessoal Olha Tá vendo aí Caindo Isso aqui é questão de paciência Demorando um pouquinho Mas depois Quando tiver tudo peneirado E você não perde nada Você tá vendo esses grãozinho aqui Olha gente Esses grãozinho Que tão por cima No final Depois você amassa Eles aqui Dá uma amassadinha Que sai tudo Que peneza tudo Aí pessoal Esse grãozinho aqui Você não perde Gente Você não perde nada Isso aqui rende Mas rende Eu peguei essa bacia grande Eu peguei essa bacia grande aqui Porque tem aqui Tudo isso aqui Olha Pra me peneirar Mas só quis mostrar pra vocês Como faz Passo a passo Tem uns carucinhos Aqui eu tô tirando Peraí que eu já vou mostrar pra vocês aqui o resultado Como vai ficar Só tapioca Molhada com couve E a minha couve é orgânica Daquele quintal E você pode também bater Com a verdura que você quiser Você pode usar a sua imaginação aí Pra você molhar a sua Sua tapioca A imaginação que vai usar é você Então vamos lá Olha Quer mostrar pra você Um ponto Olha Tá aqui Tá bem fininha Ó Tá vendo Aqui está Verdinha Verdinha Olha Ela tem que ficar bem soltinha assim Olha No próximo vídeo Eu vou estar ensinando vocês A estar fazendo Uma tapioca Com beterraba Sim Com caldo de beterraba Com suco da beterraba Você vai ver como que é fácil Saudável E vou te dizer uma coisa Essa porção aqui Olha eu coloquei dois copos e meio americano De Desculpa De polvilho E olha como isso aqui rende Olha como tem polvilho Olha como rende E você vai usar apenas o que Na hora de você fazer essa tapioca Umas Umas três Três ou quatro colheres dessa de sopa Mas vamos pôr umas quatro Peça de sopa numa frigideira E vai rechear com aquilo que você gosta Requeijo É queijo Mozzarella Frango desfiado Carne seca Você pode rechear também doce Que não vai alterar o sabor Porque eu coloquei bem pouquinho sal Aqui na massa Ele vai ficar tipo uma coisinha agridoce Não vai ficar Doce É salgada Se você for fazer uma tapioca doce Aqui olha Isso aqui rende muito Viu? Olha aqui o tanto Que tem pra peneirar ainda Rende muito Depois você pode peneirar E colocar Numa tapoazinha E guardar No seu congelador Viu pessoal? Guardar no seu congelador Então é isso aí pessoal Olha Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Da minha receita de tapioca Feita com Polvilho maféu Doce E Feito com couve Suco de couve natural Gente Olha Eu peço que vocês Se inscrevam no meu canal Deixem o seu like Compartilhe Para ajudar o meu canal Estou começando E deixe seu comentário Se você quiser Que eu faça Alguma outra receitinha Também Vou só você deixar No seu comentário Logo embaixo Que no próximo vídeo Eu vou estar Tentando fazer Realizar o seu sonho No próximo vídeo Eu vou estar ensinando A fazer A tapioca Com beterraba Ela vai ficar Vermelhinha Essa farinhazinha aqui Olha Muito boa Muito boa Não fica Com gosto de beterraba Então é isso aí Amadas Beijos 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 Curtem Compartilhem Se inscrevam No meu canal Comentem Beijo Um beijo Para todos